E aí galera, e aí galera, como vocês estão? Estão de boa? Voltei de novo reagindo ao vídeo de Joselino. O título do vídeo é Bulmenau, a cidade mais alemã do Brasil. Aqui ele estava na rodovia de Bulmenau. Como vocês vêm, vamos acompanhar o vídeo. Se vocês estão gostando dos meus vídeos, botem o seu like e se inscrevam no canal. Por isso, vamos com o vídeo de Joselino. Eu vou dar uma descansada e amanhã, se Deus quiser, eu vou sair, dar um passeio aqui pela cidade de Bulmenau, darmos aí as nossas primeiras impressões. E é isso, continuamos aqui com as nossas aventuras, os nossos passeios aqui. Começamos o nosso passeio pela cidade de Bulmenau, conhecendo os lugares culturais e históricos. Monumento Dr. Bulmenau é uma estátua de bronze erguida em 1940 em homenagem ao do fundador da cidade, Dr. Herman Bruno Otto Blumenau, popularmente conhecido como Dr. Blumenau. É no mausoleu do Dr. Blumenau que estão depositados os restos mortais do fundador da cidade e de seus familiares. O mausoleu é mantido pela Fundação Cultural de Blumenau e também recebe exposições regularmente no seu espaço. A antiga prefeitura municipal, localizada na rua 15 de novembro, conhecido hoje como edifício da Fundação Cultural de Blumenau. Foi construído em 1875 para ser a sede da colônia. Foi ampliado em 1918 e remodelado em 1939, conhecido como Palácio da Justiça. Abrigava o fórum, as repartições judiciais, delegacia de polícia e até 1982, a prefeitura municipal. Em 1958, um incêndio destruiu parcialmente o prédio, que foi reconstruído em 2001. Este é o Marco Zero, inicial de... Bem bom, eu aposto que tem milhares de brasileiros que estão aí no Brasil, mas não sabem disso que Joselino mencionou nesse vídeo aqui. Mas está fazendo um bom trabalho, até para brasileiros. Tem pessoas que não conhecem Blumenau, conhecem tudo que ele falou, que é diretor de Blumenau, isso tudo que ele mencionou. Tem pessoas que não sabem. Ele conhece mais o Brasil que os próprios brasileiros. Vamos acompanhar o vídeo. Blumenau, foi aqui onde começou a cidade de Blumenau. E no momento estamos aqui na avenida Rua das Palmeiras. Como nós podemos observar aqui, muitas palmeiras com muitos anos de existência, não é? Aqui já tem esta plaquinha aqui, não é? Rua das Palmeiras, conhecida no início da colonização por Estad Place, lugar da povoação. Foi a primeira rua planejada da colônia. E aqui nós temos um mapa turístico de Blumenau, não é? Mostrando alguns pontos turísticos. E lá no fundo, aquela casa que vocês estão vendo, com tijolinhos assim pequenininhos, é a casa dos colonizadores. Não, mano, Blumenau é muito lindo e muito bonito. Essa imagem parece que não é no Brasil, o Brasil que eu conheço e eu vejo na internet, não é? Muito lindo mesmo, é? Blumenau é muito lindo. Espero conhecer também um dia. Continua com o vídeo. E aqui temos a biblioteca da cidade de Blumenau. Já estamos aqui no interior do museu, ou seja, da casa, não é? Onde morava esta família do Dr. Blumenau. E tudo isso que nós estamos vendo aqui tem muitos anos de existência, uns 200 por aí. E para entrar aqui tem que se pagar, não é? Um valor de 10 reais. Mas é um lugar com uma história muito interessante, não é? E aqui onde nós estamos, era uma cozinha típica da época, não é? Então, na época, as cozinhas eram mais ou menos desse jeito aqui. As panelas, o fogão, aqui deve ser o fogão. Cozinha típica da família e ricas. Cozinha de família e ricas nos tempos, era assim. Talheres, por exemplo, aí temos algumas conchas aí. Tudo muito bem diferente da realidade atual, não é? E tudo que nós estamos vendo aqui, não é? Os móveis e outros objetos que nós já vamos vos mostrar de tudo. Não é tudo original. Não é tudo original da época lá do Dr. Blumenau. Mano, eu não acredito que esses objetos têm mais de 200 anos. Como assim? Não se estragam, não fazem nada, não acontece nada. Mas isso... É, mas não. Eu não acredito que esses têm 200 anos de existência. Se vocês acreditam, comentem aí. se é verdade ou não. Mas eu não acredito que esses têm mais de 200 anos de existência. Vamos continuar com o vídeo. Se está gostando do vídeo, bota o seu like. Se inscreva no canal. Não morava nesta casa, em um certo momento. Ele sofreu enchente, não é? Na sua casa. E aí ele tinha que transportar todos os seus pertences da sua casa, onde ele morava. Para quê? É por isso que aqui nós encontramos muitos móveis, muitos objetos. E aqui temos alguns objetos como relógios. Bem antigos mesmo, com aqueles números da numeração romana, não é? Aqui óculos também, não é? Bem diferentes, bem diferentes. Isso já não se vê nos dias atuais. São objetos, peças de muitos anos de existência. E entrando neste quarto aqui, nós já podemos observar esta cama aqui. Acredito que nos dias atuais não existem camas como essas, não é? Ela feita toda de ferros. Esta era a cama do Dr. Blumenau. Hermano Bruno Otto Blumenau. A cama dela do Dr. Blumenau. Tem mais de 200 anos de existência. Para quem não me conhece, não disse o nome. Sou o João Kibuaza, falando diretamente de Moçambique, Mochumwe. Distrito de Sofala, provis... Distrito de Sofala, Distrito de Xibababa. Vamos acompanhar o vídeo. Esta era a cama dele. Aqui temos alguns livros aqui, bem diferentes. E aqui já temos uma informação importante aqui. Sala do Dr. Blumenau. Mobiliário e objetos de quarto. Pertenceram ao Dr. Blumenau e seus familiares. Então é isso que nós basicamente estávamos falando. Temos roupas do Dr. ou de algum familiar, não é? Temos ali um chapéu bem antigo aí, a jaqueta, o casamo, aquela bengala ali. Nossa, bem interessante este lugar aqui. E agora estamos aqui em uma casa mais recente. Construída em 1920. E aqui já podemos observar algumas coisas à exposição, não é? Esta casa, por exemplo, a lotação máxima é de 50 pessoas. A outra casa que nós estávamos, a lotação era de 90 e poucas pessoas. E este é um vestido típico, não é? Da época para o casamento, não é? Geralmente terão um vestido preto, preto porque geralmente na época do Dr. Blumenau, eles eram os vestidos típicos para o casamento, eram pretos. Como vocês podem ver que o mundo evoluiu, agora é branco. Para os familiares da noiva, era um pouco triste, não é? A menina já saía de casa. Geralmente esses casamentos eram casamentos aranjados, não é? Os pais é que decidiam com quem a moça vai se casar. Tinha que ser um homem rico, com muito dinheiro e tal, não é? Então, é por aí. O Dr. Blumenau e Berta, que é a esposa, não é? Tiveram quatro filhos. E aqui nós já temos também outras coisas à exposição, não é? Esta é a parte extremamente cultural, histórica, não é? E aqui nós temos a fotografia da carta do Dr. Blumenau. Ele escreve esta carta quando estava em Alemanha, enviando para o imperador do Brasil, Dom Pedro II, fazendo aí o pedido, o desejo de ser inteirado aqui no Brasil em Blumenau. Infelizmente, em 1899, o Dr. Blumenau mora na Alemanha, e 75 anos depois, trazem os rechos morçais dele. Gente, estou sabendo muita coisa do Joselino, que nenhum brasileiro já mencionou, já. Falando do imperador aqui, do Dr. Quem é esse aí? Esse nome vocês ouviram, hein? Eu nem sabia quem era o imperador do Brasil. Então, vamos continuar com o vídeo. Eles pra cá, em Blumenau. O único descendente da família Blumenau que hoje vive é a Juta, que mora hoje na Alemanha, não, na Alemanha não, que mora hoje em Berlim. E essa é a fotografia dela. Ela hoje está com 80 e poucos anos. Assim que ela morer, acredito que já, não haverá mais descendente do Blumenau, porque ela não tem filhos, não tem marido, não tem filhos. Então, esta é uma das roupas delas, da Juta. E aqui temos uma lista dos imigrantes desde 1850 a 1854. Temos a exposição, não é, neste quadro aqui. É a casa da Juta, lá em Berlim, na Europa. Esta é a famosa Rua 15 de Novembro. Antigamente chamada por Rua Linguiça, por causa das suas várias corvas. Esta é a principal rua atualmente do centro da cidade de Blumenau. Esta Rua 15 de Novembro não é só a principal rua da cidade de Blumenau, mas também é a primeira rua construída pelo colonizador lá nos anos passados. E nós agora estamos aqui nesta pracinha bem bonita, bem organizada. Temos aqui essas flores bonitas, de várias cores, não é? E a cidade também é muito limpa. E aqui temos esta casa aqui, não é? Este edifício aqui, que é o banco. Este é o rio Itajaí Açú, as águas deságuas no Oceano Atlântico. E então, a cidade de Blumenau tem cerca de 361.261 moradores, segundo o censo demográfico de 2022. A cidade de Blumenau não parece Europa, nem parece o Brasil. Muito lindo, olhem esta vista. Parece um pouco na China, Japão. Vamos buscar. Esta cidade de Blumenau é conhecida por ser a cidade mais alemã do Brasil. E aqui na Rua 15 temos esta loja aqui, onde tem um monte de coisas, objetos, não é? Para você levar aí uma lembrancinha de Blumenau, não é? Aqui temos canecos, chapéus, lembranças de Blumenau, chaveiros e muitas outras coisas. Temos aqui as famosas capivaras, que eu vi um monte lá em Curitiba, não é? Aqui uma escultura. E vamos entrar aqui e ver se... Olá? Como é que estás? Bem. Está tudo bem? Certo? Certo. Tudo bem, gente. Eu sou de Moçambique, estou conhecendo um pouco a cidade. Então, é isso que nós já dissemos, não é? Que aqui temos chaveiros, muita coisa para levar de lembrança, não é? Esculturas também da cidade, não é? Temos um monte de coisas aqui. E essa loja está localizada aqui mesmo na Avenida 15 de Novembro. Então, os amigos que nos acompanham aí, se um dia desses estiverem aqui em Blumenau, é só aproximar essa loja aqui. É muito interessante a loja, tem aqui alguns chapéus. E temos estas bolsas aqui, não é? Com um coraçãozinho, o nome da cidade, Blumenau. Aqui esses bonequinhos aqui, não é? Das capivaras. Essa aqui é grávida. Deixa eu te mostrar ela daqui, ó. Essa aqui vem com um filhotinho, ó. Já vem assim, ó. Então, essa é uma capivara grávida. Grávida, isso. Uma capivara grávida. Negou um filhotinho, como vocês podem ver aí. Aqui, ó. Temos de todos os modelos aí, as capivaras. Ó. Essa aqui, daí tu vai lembrar. É isso galera, é tudo. Reagi quase metade do vídeo. O vídeo tem 25 minutos e eu reagi. Só 10 minutos então. É isso. Se vocês quiserem continuar assistindo o vídeo, eu sou Irene no canal do Joselino. Acompanhar o vídeo inteiro. Eu reajo alguns minutinhos. Eu espero que o meu telefone não deixe espaço suficiente para reagir ao vídeo inteiro. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo. Deixem o vosso like. Deixem o vosso comentário. E se sigam. Se inscrevam no canal. Não deixem de se inscrever. Falando diretamente de Moçambique. E aí. Tudo. Fui.